Quando morre um poeta, todos choram Vivo tranquilo em Mangueira, porque Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer em Mangueira Quando morre um poeta, todos choram Vivo tranquilo em Mangueira, porque Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto sem lenço que alegra a gente Hei de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro e de um tamborim Em Mangueira, quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira, porque Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto sem lenço que alegra a gente Hei de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro e de um tamborim Em Mangueira, quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira, porque Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer em Mangueira 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 Doutor Beto, irmão mais velho do Flávio Sturridge Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer Quando eu morrer Quando eu morrer Antes mesmo de raiar o dia Antes de raiar o dia Deixou o ensaio por outra Oh, triste senhora O bicho assim chora Todo pranto tem hora E eu vejo o seu pranto cair No momento mais certo Olhar gostado só de longe Não faz ninguém chegar perto E o seu pranto, oh, triste senhora Vai molhar o dizendo Chora No espaço e chora Aproveita a voz do lamento E já vem a aurora A pessoa que tanto queria Tchau 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 Tchau